Ainda não estava decidida a vitória finlandesa de Kyle Hovampere quando foi confirmado que o Mundial de Rally estava garantido em Portugal no próximo ano. Uma demonstração de confiança e reconhecimento do esforço que o promotor do WRC tem na organização portuguesa. Palavras de Carlos Barbosa, presidente do ACP, após a assinatura do contrato para 2024. Será a 44ª presença entre a elite mundial desta modalidade que tanto apaixona os portugueses. A prova do ACP mantém-se interruptamente no WRC desde 2009. Mas há mais. O acordo entre o Automóvel Clube de Portugal e o promotor do Mundial prevê ainda opção para 2025 a exercer, já no próximo mês de setembro, quando se realizar o Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel. O Vodafone Rally de Portugal é o mais importante evento desportivo realizado no nosso país, com impacto económico que chega quase aos 155 milhões de euros, segundo um estudo feito pela Universidade do Algarve.